Olá, seja muito bem-vindo ao Carro Sem Jabá. Eu sou o Marco Silvestre e vou acompanhar você por todo o conteúdo que você vai encontrar nesse canal. O Carro Sem Jabá é o mais novo canal brasileiro que fala especificamente sobre carros. Já no lançamento, o canal conta com seis sessões diferentes. É fácil ou não fácil? Uma sessão de tutoriais, de faça você mesmo, onde você vai poder avaliar se você quer desenvolver um trabalho ou se você prefere deixar para outra pessoa fazer. Uma sessão que mostra serviços para você desenvolver em situações de emergência. A sessão Tapa na Barca, onde nós vamos ter pequenas reformas e desenvolvimento de alguns trabalhos, sendo que nós vamos ter medições antes de executar o trabalho e depois o resultado dessa melhoria. A sessão Percorra, onde você vai encontrar as características do percurso para você chegar em diferentes locais, cidades turísticas, pontos de interesse. Na sessão Onde Fica, nós vamos mostrar para cada carro detalhes de localização, como ferramentas, bateria, número do chassi, número do motor, tomada ODB2, além de uma sessão específica de testes que nós vamos ter para cada carro que passar pelo Carro Sem Jabá. Conheça todo o nosso canal, conheça o nosso conteúdo, inscreva-se no canal. Conheça e acompanhe também os nossos apoiadores. Conheça e acompanhe também os nossos apoiadores. Conheça e acompanhe também os meus nossos apoiadores. Conheça e acompanhe também os nossos apoiadores. Conheça e acompanhe também os seus apoiadores.